Quando há muitos anos fui aprisionado nessa cela fria Do segundo andar da penitenciária lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um IP e ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria Meu IP florido junto a minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença há entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco se pó parasita te abraçando forte Enquanto te abraça suga sua seiva te levando à morte Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía Por isso a matei e agora só tenho Sua companhia Meu IP florido junto a minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença há entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora E aí E aí Moreninha linda Se tu soubesse Se tu soubesse Ou quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sei que não sei viver Se eu perdi o despeito Eu juro, querida, que vou morrer Vou sofrer Vou sofrer por ti Porque vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Eu juro, querida, que vou sofrer 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 Vou sofrer por ti Hoje vou sofrer Hoje vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Eu juro, querida, que vou sofrer Eu juro, querida, que vou sofrer Eu juro, querida, que vou sofrer Eu fiz a maior proeça Para as bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma vagada Para o Criador do Norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até na sombra invicia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de cia Eu nunca vejo em ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi É tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo O que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue ferveu na veia Eu passei um par de espora E passei a mão na peia Peguei o misto e sua unha Rolei com ele na areia Enquanto ele espermeava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a porteia No primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Saia língua de fogo Cheava chifre queimado Quando os castos do mestiço Batiam no lageado Parou berrando na espora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio lhe cheiro E disse você provou Seria um e doiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o clareceiro Caminheiro que lava indo Pro rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Por favor diga pra mais Celar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o vinador vai me der Oh, meu cachorro, cangueiro Meu galo, índio, brigador Minha velha espingada E o violão chorador Oi, caminheiro Oi, caminheiro Me faça esse favor Oi, caminheiro Me faça esse favor Caminheiro Caminheiro de Gata Mar Para não se preocupar Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pregunto o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudo Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Eu, caminheiro Eu, caminheiro Eu, caminheiro Falo o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Falo o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Segue a vida com outro Pensando em mim Sigo com outra na vida Pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Fala que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala de esquecer Que não quer me ver Tem muito de nós Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida com outro Pensando em mim Sigo com outra na vida Pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Cheguei na beira do porto Aonde as ondas se espalham As garça Dá meia porta E senta na beira da praia E o cuidelinho não gosta Que o botão de rosa caia Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, quando eu vim da minha terra despedida a parencaia Eu entrei no mato grosso de terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha Lá, lá, oê 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 Chora, chonadão É Valéria Marros, é brilho do Brasil, chonado e chorado Esta é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais tirar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tenho Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Essa senhora É um dos grandes sucessos do trio Caradoura e agora com o trio do Brasil Não precisa mais virar meu rosto E nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Vai lá, Valéria Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Voltando pra minha terra eu renasci Nos anos que fiquei distante acho que não vi Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde no velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola, finame, na voz, dueto perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tinha ilusões Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a cordeira amável perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite no ar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu prango Com o orvalho da noite deste meu lugar Parabéns! Que saudade dos meus pais, dos meus irmãos Dos amigos que eu deixei lá no sertão Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em mão A natureza é meu mundo, eu sou o sertão Correr pelos campos floridos, feito menino Esquecer as mágoas e os desadinhos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvi o sabiá cantando e a juridí E a felicidade de um vem de mim Que parece dizer meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a porteira, mato perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite no ar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu prango Com o orvalho da noite deste meu lugar São vocês Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso Mais forte Mais forte Mais forte Mais forte Mais forte Mais forte Amor Mas o tempo Cercou-me a estrada E um processo E o tempo dominou E as vistas se escureceram E o final da corrida chegou Apertada que nós estamos vendo Mais uma, toca mais uma Não sei de onde ir, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem eu sou Tô preso no quarto, com grandes de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Eu nome não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada Não sou o culpado, me tirem daqui Eles pensam que estou vivo Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Ah, do I, hu Ah, u Ah, u Ah, u Ah, u Ta, vai I, hu Hoje vou voltar, te manda Me espera Sei que ela vai brigar com mim Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está doendo Só quem já sofreu de amor, canta comigo vocês vai Do outro lado da cidade Ou seja Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma delícia Porque não acho certo ser safado Eu não tenho hardware Defferom Eu não tenho telefon Eu não tenho Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou Sobre a pentealeira mostrando que o quarto já foi o seu mar de um grande amor Se hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Se um pedacinho dela que existe confiou de cabelo no meu palitoa Lembrei que foi de nosso amor no dia De aquele pio de cabelo escomprito Já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama e na vida enjunta a mulher amada Uma coisa toda é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esteirar com quem ama Da impressão que ela vem a se deitar Se hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Se um pedacinho dela existe Com o pio de cabelo no meu palitoa Lembrei que foi de nosso amor divino Que aquele pio de cabelo sofrido Já esteve grudado em nosso suor Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você quero contar Meu sofrer a minha dor Eu sou como um sábio Que quando canta é só tristeza Deixe o galho onde ele está Nessa viola Canto e chamo de verdade Cada toada Representa uma saudade Eu nasci naquela cela Num ranchinho beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Príncipe é um barulhão Nessa viola Canto e chamo de verdade Cada toada Representa uma saudade Lá no mato Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o jeca quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nesta viola Nesta viola Canto e chamo de verdade Cada toada Representa uma saudade Menina não fique me olhando de lado Eu sou comprometido Eu sou homem casado Menina bonita Do zoengatinhado Das perna bem grossa O sorriso safado Se a mulher descobre Nós tamo embalado É chute no balde Quebrado Quebrado E aí no chicote Nós vamos dançar Eu fui com os amigos Numa pescaria Deixamos as mulher E levamos as gatinhas Domingo que vem As mulher vai ficar E de novo as gatinhas Nós vamos levar Se a mulher descobre É chumbonasa Melhor ficar quieta E voltar pra casa E essa é a moda Daqui do Goiás Eu saí de Rio Verde Passei lá no Faina Tô muito feliz De cantar aqui em Goiânia Em homenagem A todos os cachaceiros do Goiás Jogando a palma da mão Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O amor de primavera Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Pra namorar casada É ser muito atrevido Dá uma olhada, não liga pro segundo marido Dizendo que ele não tem medo Dá uma olhada, trinta no tempo do dedo Eu, mas a minha mulher Dizendo a combinação Eu vou no pagode, ela não vai não Sábado passado, eu fui ela Ficou sábado que vem, ela fica eu vou Ficou sábado que vem, ela fica eu vou Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um secado pra parta, bezerro E ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as sábias cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava De manhã eu ia no paiol Com uma espiga de milho eu pegava Rebulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis canses Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vida Fazer compras pra semana inteira O papai é gritando com os dois E eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou coloniano E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi O recanto onde eu moro é uma linda pássara O cara e já canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate O sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tem o Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhos Tem franinho na panela Eu tenho burrinho preto Bão de arado e bão de cela Pro leitinho das crianças A maquinha cinderela Galinha danou o perreiro O papagaio tagarela Eu ando de qualquer jeito O deputinho não deixe nela Na roça se a fome aperta Tô apertando a fidel Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhos Tem franinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os bricos pra fora E deixo ser da curva tela Eu levo meu viadinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas na gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhos Tem franinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou um doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã nem linho É no algodão e na franela É assim a nossa vida É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá um cheiro Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhos O franinho na panela Se eu morrer Tem franinho na panela Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço E pousar devagarinho, nas rodinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho, pra aliviar a dor que passo Queria te dar um beijinho, e depois um forte abraço Depois que você partiu, minha vida é sofrer Me escreva sem demora, que estou louco pra saber O lugar que você mora, também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora, um encontro com você Você partiu me deixando na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura, e chorando de saudade Meu coração não resiste, pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe, a tal de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece, quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor, seja branca e me esclarece Coração sofre muito bom, seja branca e me esclarece Coração sofre muito bom, seja branca e me esclarece Coração sofre muito bom, seja branca e me esclarece Fui até a sede da fazenda Fui falando com o fazendeiro Vim comprar este sítio de novo Lá no banco hoje eu tenho dinheiro Vou fazer tudo como era antes E encher de galinha o terreno Os meus pais vou trazê-los pra cá Este é o seu lar verdadeiro O meu pai hoje já não é moço Os seus braços já estão cansados Mas eu vou construir tudo novo Hoje eu sou um homem formado E para apartar os bezerros Vou fazer novamente um cercado E também vou fazer um paiol Onde vou guardar milho pro gasto Todo dia vou levantar cedo Escutando as aves cantar Vou tomar um cafezinho quente E o leite das vacas tirar E papai sentado na varanga Fica olhando o gado pastar Mamãe pega o frango caipira E prepara pra gente almoçar Vou fazer novamente um pilão Uma fornalha pra ter pão assado Vou comprar outro carro de boi Só que ele não vai ser usado Esse carro será uma lembrança Pros meus filhos vou deixar guardado Quando eles olharem pro carro Se lembrarem do reino encantado E aí E aí E aí Igual fumaça das queimadas de agosto Que o vento sopra e leva pra qualquer lugar Eu venho vindo de outras terras bem distante Nesse tornilho eu acabei de chegar A minha vida é uma estrada boiadeira Muita moeira tenho sempre que enfrentar Toco berrante conduzindo uma roiada Mas a saudade é uma espora afiada Que em meu peito vive sempre a machucar Oh, vai morgindo pela estrada Que bonita essa boiada Passo lendo na estrada Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um derrante Nas quebradas do sertão Se a minha sorte descambar na sertania Terei saudade dos meus tempos de erbião Posso dizer que é grande o privilégio Eu fazer parte da história do sertão Comendo arroz do sistema carreteiro A velha guampa bebo água do brotão Se por acaso estropear o meu cavalo E o destino conseguir me dar um piá-lo Eu vou-me embora, mas cumpri minha missão Oh, vai morgindo pela estrada Que bonita essa boiada Passo lendo na estrada Oh, vamos nessa estrada adiante Sobre o toque de um derrante Nas quebradas do sertão Nas quebradas do sertão Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita e também fiz uma canção Fui no jardim e poni as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carpido no quintal Rostei o pasto e consertei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse Natal Lá na varanda amarei de novo a rede Ajeitei bem na parede o quadro da Santa Seis No chão da sala todo de terra abatida Dei uma boa varida e não ficou um grão de areia Na nossa cama pus a colcha de piquê Com as beiradas de crochê que você fez tudo à mão Troquei as fronhas com capricho e muito esmero As penas do travesseiro e palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo e me arrumei com muito zelo Reparti bem o cabelo igual gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de briga, ancapombo e bigode bem a parar De lenço branco, camisa preta de lista Eu parecia um artista daqueles bem afamado E bem na hora que passava a jardineira Me deu uma tremedeira quando a porteira bateu Saí correndo lá pras vandas da estrada Pra ver a sua chegada e você não apareceu A jardineira foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão e a tristeza que ficou Foi só um sonho, sentei na cama chorando Hoje está fazendo o ano que você me abandonou Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas rodinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Que estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja branca e me esclarece Robson Santos Robson Santos Leve como uma mariposa Voa, beija e voa, vai de boca em boca A surpresa de qualquer que te provoca Cai feito rata em ratoeira Preso nas suas garras que não me libera Vivo morrendo prisioneiro Mariposa traiçoeira Sem destino pelo vento Mariposa, eu não te quero Vai mariposa do amor Mariposa do amor Já não te quero comigo Vai mariposa do amor A mariposa do amor Nunca jamais volte aqui Voa amor Voa minha dor E não regresse ao meu lado Vai voando de flor em flor Seduzindo e iludindo E volarás sempre só Prisioneira só Sem amor Ai, 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 ai Ai, 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 ai обson Santos Ai mulher Tu faz um dano Ah, são dois minutos Que parecem anos No acampamento Do amor cigano Uma mulher tão fácil sempre Abre suas asinhas, mostra suas cores Onde ilude seus amores Mariposa traiçoeira Sem destino pelo vento Mariposa, eu não te quero Vai, mariposa do amor A mariposa do amor Já não te quero comigo Vai, mariposa do amor A mariposa do amor Nunca, jamais volte aqui Voa amor Voa minha dor E não regresse ao meu lado Vai voando de flor em flor Seduzindo E lutindo E voar Sempre só Prisioneira Só sem amor Leve como uma mariposa Voando de boca em boca A mariposa do amor A mariposa do amor A mariposa do amor A mariposa do amor A mariposa do amor